Bom dia! No vídeo de hoje vou passar algumas dicas de cultivo da minha Catleia Chocolate. Lembrando que essa espécie é bem diferente da minha outra Orquídea Chocolate. A única coisa que elas têm em comum é que as duas são bastante perfumadas. No final do vídeo vou deixar os links para que vocês confiram a outra espécie e vejam também os vídeos que vou citar aqui. Após a floração fiz o replante dela no vaso de barro. Acho que esse vaso além de bonito é bem natural. Mas como o clima aqui é bastante quente e seco, mesmo com adição de musgo ela teve sinais de desidratação. Então o jeito foi devolvê-la para o vaso de plástico e não demorou muito para que ela desse sinais de que estava bem. Na composição do substrato usei pedra brita e casca de pinos. O musgo só adiciono na parte de cima do substrato quando o tempo está bastante seco. Parece até um paradoxo, mas encher o vaso de musgo que retém bastante umidade não foi a melhor solução. O melhor mesmo foi manter o substrato bem drenável e fazer as regras com mais frequência. Já percebi que as orquídeas gostam de ter as raízes hidratadas, mas não gostam de ficar em contato com o substrato úmido. Outra prova disso foi a bela floração da minha mini falenópsis, após o replante na brita. Também já tem o vídeo dela aqui no canal. Os demais cuidados que tenho com ela são os mesmos que já compartilhei aqui no canal. As regas são diárias no tempo da estiagem e rego com a água da torneira mesmo. E no tempo da chuva, deixo as regas somente por conta da água da chuva. Mas você deve observar o clima de sua região para delimitar essa quantidade. Sempre que tenho a oportunidade também, faço essa rega por imersão com a água que coletei da chuva. Já em relação à adubação, estou alternando entre os foliares, tanto de manutenção quanto de floração, os orgânicos e a adubação que é feita pela própria natureza. Tanto as folhas que caem das árvores como as fezes dos passarinhos funcionam como adubo para elas. E por fim, elas recebem sol de maneira filtrada praticamente o dia todo. Por hoje é só! E não se esqueçam de deixar o seu joinha, compartilhar esse vídeo com os amigos e ativar o sininho. Assim, vocês serão sempre notificados quando eu postar novos vídeos. E não se esqueçam de deixar o seu joinha.